E aí, Kuala, tá preparada? Sim. Vai, a Laura vai ajudar, igual você ajudou no outro dia. O que é isso? Oh, my gosh. Fiquei muito chocada. Fica lá com ele. Eu vou pra lá, tá lindo. Ai, eu achei a coisa mais fofa. Laura, não, não. Espera, espera. Papai, vai lá olhar, porque o papai não sabe. Aí depois a gente vem aqui e pega o Marcos e conta que tem uma surpresa pra ele, combinado? Vai mostrar a festa pro papai, vai lá mostrar a festa pro papai. Mostra pro papai primeiro, vai lá. Fica aí, papai. Fica com ele aí. Fala, galera. Já chega dando um like no vídeo, porque hoje é aniversário do Marcos. E eu tava com ele lá no estúdio, que a gente tava jogando um pouquinho de game, enquanto a Cláudia tava aqui fora com a Laurinha. E todo mundo tava preparando a festa pra ele. Tava a Juliana, tava a Amanda, e veio também a Soudier pra trazer bolo doce e salgado. Eu vou mostrar agora pra vocês. Tem que falar muito baixo, senão ele vai ouvir. Você vai mostrar pra mim? É esse? Oh! Olha isso! Ele vai pirar. Ele vai pirar muito, Laura. Que que é isso? Oh my gosh! Ele vai pirar. Nossa! Tem até caixa. Olha isso! Ele vai infartar. Ele vai infartar, ele não vai aguentar de emoção. Olha isso! Superou totalmente as expectativas. Eu achei que ia ser um enfeitinho só do Fortnite. Queria aproveitar pra agradecer a Juliana do Villa Party, que foi quem organizou tudo isso. Junto com a Amanda também. Amanda Lima, decoradora. E a Soudier, que foi quem trouxe o bolo, os doces e os salgados pra gente. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição. E olha o detalhe dos doces, que legal. Tem a letra M de Marcos. Tem dinamite. Tem o rostinho. Tem número 7 também. Muito legal! Olha isso, Laura. Tem que esperar só um pouquinho, tá, Laura? Já quer comer, né? Não tá bem? Não te promete? Sim. Então tá. Pera aí. Agora continua de olho fechado. Vou com você do chão. Pode pisar do chão. E é chão, e é chão. Continua de olho fechado. Não olha, não pode olhar. Gira, 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 pra você não saber pra onde você tá indo. Dá duas voltinhas, porque aí você não sabe pra onde você tá indo. Agora. Agora vamos continuar andando. Lá, lá, lá. Vamos dar um passeio pela casa. Vamos dar um passeio pela casa. Você não sabe pra onde você tá indo. Não tá olhando nada, né? Então tá bom. Vamos dar um passeio pela casa. Vamos lá. Vamos dar um passeio pela casa. O que será que tem hoje aqui na casa? A Laura vai te dar a mão. Vai. A Laura vai ajudar. Igual você ajudou no outro dia. A Laura vai te ajudar. Acho que você pode ficar parado aqui. Vamos lá. É no 3, é no 2, é no 1 e... Surpresa! Congelou. Congelou. Feliz aniversário. Feliz aniversário. O que que tem ali? O que é isso? Vamos lá olhar de perto. Vamos olhar. Olha isso. Tá chocado. É. É pra você. Pra você. Tá chocado. E aí? Gostou? Sim. Gostou muito um pouco? Olha isso. O que que tá escrito aqui, ó? Marco 7. Eu fiquei chocado. Você ficou chocado? Sim. Agora é hora do presente. Será? Hum. Eu acho que não tem presente. Será que tem? Eu sei que tem. Você sabe? Eu já sei. Vou te dar... Não pode abrir ainda. Não pode abrir ainda. Dá você pro seu irmão. Seu irmão. Vai dar pro Marco? Vai dar pro Marco? Dá um pro irmão e abre um. Pode abrir, Marco. Tcharam! Será? Será? A Laura vai abrir um e... O que? Oh, Marco! O que é isso? É a Among Us. Sabia! Nossa! O que que é isso? Vai pro Marco. Vai pro Marco. Você já desconfiava, né? E aí? E aí? E aí? Nossa! Olha que legal! Chegou! É o bonequinho da Among Us. Era ele que você queria? Oi, Caio! Aê! Vê se ele é fofinho do jeito que você queria. É muito rasgado, é esse? Esse pode abrir, meu amor, a bolsinha? Não pode rasgar. Esse é uma bolsinha, ó. Assim, ó. Aí puxa. Mais um! Tó! Eu sei, não é rolando. Não é. Ele sabe tudo. É uma caixinha do Roblox. Ah, mas eu sei. Por que ele já sabe tudo? Você deu pista? Você que deu pista agora, que você... Ah, ele sabe tudo. Tia! Eu tenho dentro. Vou abrir. O que é? É o lojo! Você viu isso? Você fez assim, gente. Oh! Sim. Acende? Ah! Que que é isso? Agora vai ficar por dentro das horas. Posso acender? Esse solta pra isca ou não? Esse não. Parabéns a esse. Ei, ei! Nessa pata. Ei, ei! Muitas felicidades. Ei, ei! Muitos anos de vida. Por Marcos anda. Tudo! Como é que é? É! É pique. É pique. É pique. É pique. É pique. É hora. 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 Rá. Pratinho. Isso é uma bomba. Hã? Não é uma bomba? São bombas, meu amor. Aqui, ó. Sua letrinha N de Marcos. Sete de sete aninhos. Dá pra colocar a fumaça no meu carinho? Dá. Ela quer acender de novo. Acho que ela quer acender de novo. Ai. Ela amassou. Tia. Dá aí, meu princesa. Você vai lá. E agora vamos pegar o primeiro pedaço. Cuidado, mamãe. Ah, mamãe. Que sempre voa esse primeiro pedaço. Esse primeiro pedaço sempre voa, né, Marcos? Aê! Olha que perfeito! O que é isso? É uma pergunta. Pra quem é o primeiro pedaço de bolo? O Marcos. Muito bem. Gostei. Porque você é especial, porque você merece, porque o seu dia... For... Me. Cortou, cortou, cortou. A Laura também. Assim vira. Agora enfia aqui. Sete anos, Laura? Sete anos? Eu não consigo imaginar a Laura fazendo... Eita, caiu. A lhama caiu. Já estou imaginando a Laura. Caiu uma lhama aqui. Sete anos. Aê! Caiu aqui um pedaço. Esse é meu. Esse é seu. Olha que legal. Agora que eu vi que é um barril de verdade, a decoração. Você viu, Ilfi? Cláudia já está roubando o salgado. O que que é isso? Não pode, não? Não, não. A festa nem começou. Nem. E eu não sei se eu vou conseguir esperar a Laurinha chegar para experimentar algum. Eita, mas agora ficou um buraco aqui, ó. Espera aí. Olha o salgadinho que a Sodia Metroeste mandou. Oh my gosh. E aí, Koala, está preparado? Tem. A festa não acabou. Estou jogando tipo VR. Estou jogando VR? Realidade virtual. É. É mais de uma, virou ar. Eita, mas presente, o que que é isso? Pode abrir? Pode. O que é isso? Esse eu não sei o que é. I don't know. Sabe, eu não vou abrir, eu quero esperar para mais. O que? Eu quero esperar mais. Não vai abrir? É, porque eu quero esperar mais. Quer abrir tudo junto? É. Ele quer abrir tudo junto, mas tem que abrir na ordem, não? Ele abre esse, esse e o outro eu vou. Eita, você é muito pesado. É muito pesado. É muito pesado. Quer abrir? Abre. Abre tudo junto. O que? Ah! Não sei. É um patinete. Oh! Aleluia, vai ter um patinete da sua idade. Um patinete de sete anos. O que é isso? Agora vai abrir esse? O que é isso? Você vai brincar. Talento, talento. Oh my gosh. Vê como você brinca? Como é que é, meu amor? Eu preciso ir no parquinho para você me ensinar. É assim, você tem que jogar e aí se pegar primeiro, pode jogar. Não pode deixar cair no chão. Não pode. Pode deixar cair no chão? Sim, você tem que jogar. Se pegar primeiro, pode jogar. Ah, entendi. Depois você me ensina. Vamos brincar no cartão? Vocês tem que me ensinar também que eu não sei. Para quantos anos? Para quantos anos? Deixa eu ver. Oito. Me quer dizer. Me quer dizer que é dezesseis. Seis? E você? Será que você pode? Hum... Porque tem... Acho que tem bola aqui. Será que você pode, Marcos? Sabe por quê? Porque olha... Sabe por quê? Porque olha... Seis... Nove, doze, quatorze. Então esse é o seu. Esse é o seu tamanho ainda. O quatorze é o normal. Uou, olha essa costura que legal. Deixa eu ver. Uau, é muito duro. Como é que você aprendeu na escola a arremessar? Olha, dá um soco para ver se é duro. Para ver? Nossa. Como é que você arremessa na escola? Deixa eu ver. Arremessa para lá. Para lá. Eu fiz assim, olha. Eu fiz assim, olha. Hã? Quando... Quando eu... Quando eu... Quando eu... Quando eu... Quando eu... Quando eu... É o seguinte... E aí peguei a bola. Ah, muito bem. Deixa eu ver. Posso segurar? Vou arremessar, hein? Deixa eu ver. Assim, olha. Tem que segurar assim. Assim. Com a mão aqui. Aí eu acho que é mais embaixo. Vai embaixo assim? É mais ou menos aí. Perto do meio. Assim? Vai. Ela vai mais retinha. Ela vai mais assim, olha. Sustrei, não. Vou gastar. Aê! Fecha os olhos. E abre a mão. Ah, ele abri a boca. Ele vai pensar que é comida. Não é surpresa comida. Eu confundi. Ah, tá. Vou acreditar. Eu sei, eu sei. Vai. Será que você vai ficar chocado ou não chocado? Fico muito chocado. Eu vou... Eu tomara que... É que sim, eu tenho certeza, porque eu ficaria muito chocada. Ele adivinhou e até agora uns dois, três presentes aí. Três, dois, um e... Só olha, mas não mexe. O que você acha que é isso daqui? Sem abrir. O que você acha que ele é? Ah, pela forma ele já vai saber. Preciso abrir. Ah! Vai, vai. Vai. Então, fala... Rouba aqui. Oh, meu Deus! E aí? Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha como eu trouvi bug. Que isso! E onde tá escrito lá em cima? Marcos. E aí, campeão? Ficou chocado ou não? Fiquei muito chocado. 2014, com certeza, foi um dos melhores anos da nossa vida. Depois que a Cláudia engravidou, começou a contagem regressiva, assim. A gente não via a hora, né, de conhecer ele, de encostar nele. É inexplicável o que você sente quando você vê o rosto do seu filho pela primeira vez. A gente não via a hora, né, de conhecer o filho pela primeira vez. A gente não via a hora, né, de conhecer o filho pela primeira vez. Um beijo, um abraço, fui!